Olá, eu sou o Héctor e esse é o seu canal de astronomia. Você já viu uma chuva de meteoros? Um dos mais belos fenômenos do nosso céu noturno. Chuvas de meteoros são espetaculares. Mas para você entrar no hall dos observadores da chuva de meteoros, deve seguir alguns protocolos de observação. Veja neste vídeo. Escutílias de junho, alfa-capricornídeas, delta-quáridas do sul, piscis-austrinídeas, alfas-piscis-australídeas e iotas-aquarídeas do sul. São tantas as chuvas de meteoros para as próximas semanas que você pode estar pensando Ah, é impossível eu não ver uma chuva de meteoros desta vez. Vamos ver se você poderá ver ou não de todas essas chuvas de meteoros. Nenhuma delas foi confirmada. São todas previstas através de dados genéricos, ou seja, através de dados coletados destas mesmas chuvas dos anos anteriores. Mas não desanime. Se anime e você pode entrar para o time, realmente é difícil prever uma chuva de meteoros com precisão. Porém, através de dados coletados das últimas passagens da Terra pelo mesmo local, é possível saber que a Terra está, de fato, atravessando camadas de detritos deixados por cometas ou asteroides. É o que acontece desta vez. Todas essas chuvas de meteoros possuem seus respectivos picos ao leste e todas podem ser avistadas antes da meia-noite. Na verdade, elas ocorrem durante toda a noite. No início da noite, você poderá ver os meteoros ao leste. No final da noite, estarão visíveis ao oeste. Após a meia-noite, são mais visíveis no meião do céu, nas proximidades do zênite. Para localizar o zênite é fácil. Basta olhar acima de sua cabeça. Se ainda tiver dificuldade, jogue uma pedra para o alto. Ela estará apontando para o zênite. Só não fique debaixo da pedra enquanto estiver caindo. Senão, ela vai cair na sua cabeça. Temos um agravante. A bendita lua, que vai tentar estragar a festa. Não vai conseguir. Veja. Vamos ver como você pode fazer para ver meteoros riscando o céu nesta temporada de chuvas e meteoros. Passo 1 Localize o leste. Leste é onde o sol nasce. A lua também. Não precisa olhar exatamente para o leste. Passeie com seus olhos por toda a região do leste. Pela esquerda? Pela direita? Para cima? Para baixo? Não muito para baixo. Olhe apenas para o céu. Para o chão? Não. Passo 2 Você precisa estar em um local totalmente escuro. Qualquer fonte de iluminação atrapalha. Aquela lâmpada do quintal? A luz do vizinho? Do poste da rua? Do outro vizinho? A tela do seu celular também? Quanto mais escuro, melhor. Fuja da poluição da cidade. Olhe para o céu. Se estiver vendo muitas estrelas brilhantes, é porque a qualidade do seu céu está boa. Se estiver vendo poucas estrelas, sem chance de ver a chuva de meteoros, você poderá ver algum meteoro grande o suficiente para não ser ofuscado. Mas a chuva mesmo? Nada. Se você vir apenas uma meia dúzia de estrelas no céu, vá dormir que é melhor. Se estiver nublado, esqueça. Passo 3 Procure um lugar confortável e espere calmamente pela chuva. Pela chuva de meteoros. Ela pode ocorrer a qualquer momento. Não tem horário definido para ocorrer. Os chuviscos são rápidos. Não dá tempo para você chamar alguém para ver. Quem viu, viu. Quem não viu, ficou chupando o dedo. Passo 4 Não basta sair de dentro de casa e correr para o quintal pensando que você vai ver a chuva de meteoros. Você precisa ficar pelo menos uns 10 minutos no escuro nesse momento, para que seus olhos se acostumem à escuridão. 20 minutos é o desejável. Assim, as pupilas dos olhos se dilatam o suficiente para você ver mais estrelas e mais meteoros. Não fique olhando para a tela do celular, nem para a Lua. Vejamos as chuvas de meteoros agora. Escutíde-as de junho. Essa chuva está em atividade até o dia 29 de julho. O pico já foi em junho. É uma chuva de meteoros de pouca importância, com uma taxa sanitária de 2 a 4 meteoros por hora. Recebe este nome pelo fato de sua radiante ocorrer na constelação do escudo. Você ainda poderá ver algum meteoro desta chuva desde o início da noite até a Lua nascer. No dia 29 de julho, a Lua nasce por volta das 22 horas 37 minutos, no horário de Brasília. Não liga muito para esta chuva, não. Dificilmente você vai ver alguma coisa dela. Mas, como temos outras chuvas de meteoros, esses pequenos e fracos meteoros podem se misturarem e formar um belíssimo espetáculo. É o que esperamos. Outra chuva de meteoros para este mês é a Alfa Capricornídeas. Podemos ver esta chuva de meteoros graças ao cometa 169P barra net, que, quando passou por aqui, deixou seu rastro que cruza a órbita da Terra. A Terra, ao passar por esses detritos, que são, na verdade, do tamanho de areia, alguns podem ser maiores, mas a maioria são como grãos de areia mesmo. Por isso que é difícil de ver. Veja nesta simulação, feita através de câmeras da NASA e calculadas pelo astrônomo Peter Janisken, do Instituto 7, pelo Centro de Pesquisas AMES, da NASA. Vale lembrar que não são imagens reais, são simulações calculadas através de dados devidamente coletados pelas câmeras de observação de meteoros. A atividade desta chuva de meteoros começou no dia 3 de julho e seu pico será no dia 30 de julho, data que será a melhor para ser observada. Uma chuva de meteoros que ocorre assim que os meteoroides entram na atmosfera da Terra, queimando em seguida. Se queima, brilha, se brilha, podemos ver. Se tem lua, talvez podemos ver. A diversão começa a expirar assim que a lua nasce. Aproveite enquanto não tiver lua. Alfa Capricornídeas pode ser vista desde o início da noite ao leste também. E durante toda a noite pode ser vista próximo aos planetas Júpiter e Saturno, que se destacam durante a noite. Veja eles nascendo. Veja a radiante da chuva na constelação de Capricórnio. Não precisa localizar a constelação de Capricórnio. Basta olhar para o leste antes da minha noite. Mas se você puder ver a constelação de Capricórnio, é quase certo de que você verá a chuva. São poucos os meteoros também. A taxa sanitária é de 5 meteoros por hora. A lua nasce depois das 10 da noite, com 53% de iluminação, tentando ofuscar os meteoros. Mas até ela nascer, vale a pena esperar pelos meteoros. Até o dia 15 de agosto, os meteoros dessa chuva ainda poderão ser vistos. Embora a noite ideal para ver são as noites de 29, 30 e 31 de julho, sempre para ver uma chuva de meteoros. Procure pelo dia do pico dela. Uma noite antes e uma noite depois também. São as melhores noites para fazer a observação. Outra chuva de meteoros. Delta Aquáridas do Sul. Esta é a melhor de todas. O cometa responsável pelos detritos deixados em órbita do Sol. Cometa 96P barra. Mark Rose. Taxa sanitária é de 16 meteoros por hora. Pico da chuva para o dia 30 de julho também. E a atividade vai até o dia 23 de agosto. Veja a radiante da chuva em aquário. Veja Júpiter também. Fotografar Júpiter e Saturno nesta época. Você poderá receber de brinde alguns meteoros na imagem. Fotografar o nascer da lua também. Perto da radiante da chuva Delta Aquáridas do Sul, temos outra radiante. A chuva Iota Aquáridas do Sul. Já está em atividade. Vai até 18 de setembro. Pico para 6 de agosto, quando a lua não estará mais ofuscando os meteoros. Taxa sanitária é de 7 a 8 meteoros por hora. E finalmente em peixes, temos mais duas chuvas de meteoros. Alfa Piscis Australídeas e Apiscis Australídeas. Aquela com pico para 30 de junho também. Taxa sanitária é de 3 a 5 meteoros por hora. E esta com pico para 28 de julho. E taxa sanitária é de 5 meteoros por hora. Enfim, estas são as chuvas de meteoros para esta temporada. Embora nenhuma foi confirmada, isso não descarta o fato de vermos algumas delas. São poucos os meteoros, mas devido a quantidade de radiantes ao leste, principalmente antes da meia-noite, isso favorece a noite para ver muitos meteoros. Deixe aí um resumo destas chuvas com seus dias, início e fim das atividades, pico e taxa sanitária, na descrição deste vídeo. Para facilitar para você, leia a descrição deste vídeo. Espero que goste do vídeo. Deixe aquele poderoso like. Inscreva-se no canal. Ajude o canal a crescer. Registre aí nos comentários se você viu estas chuvas ou outras chuvas de meteoros. Fui! Um elefantinho incomoda muita gente. Dois elefantinhos incomodam, incomodam muito mais. Três elefantinhos incomodam, incomodam. Três elefantinhos incomodam.